Música E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online Hoje eu trago pela terceira vez já pedindo música do Fantástico, o Sr. GH Opa, eu sei mesmo E hoje a gente vai gravar o deck da menina lá, que o GH, que é afim dela, sabe o nome dela Mas eu não sei o nome dela não, o GH Nathalie Shempai Nathalie Shempai, é uma Nathalia bonita, tipo de nome, não estou falando calma Nath, relaxa O nome é mais, é mais, é mais, esqueci a palavra cara, é mais exótico, é mais elaborado aí, mais gringo Bom, vamos lá, temos aqui o Sr. Buzz Holy com o Carbink, ela perdeu a final do regional De... Mal, St. Louis? Não, foi de St. Louis St. Louis, tá, então foi o maior regional de todos os tempos ela perdeu na final Beleza Foi, exatamente Tá Então temos aqui o Sr. Buzz Holy, com uma energia de luta ele dá o Soco Jato, 30 de dano no Pokémon ativo e 30 de dano em um Pokémon do banco do seu oponente Nós temos aqui também o terceiro ataque com 3 energias, o Impacto Sudo para 160 de dano e você não pode usar nenhum ataque, ele não ataca no próximo turno E temos o GX, expansão GX, causa 40 de dano vezes a quantidade de prêmios que você ainda tem Então pro início do jogo é um ataque muito bom aí, consegue nocautear praticamente todo mundo Temos dois Carbinks, um com a habilidade que nenhuma energia pode ser descartada dos seus Pokémons básicos Isso é bom contra decks de controle aí, decks Wall, né, paredes e tudo mais E temos o Carbink com Safeguard, né, que não toma dano de nenhum Pokémon X, que é totalmente inútil, né Não, ele pode salvar às vezes contra 1000 X ou Volcanion X se o cara não tiver gozo, mas é assim, difícil, né Bem difícil, né, bem difícil Pra mim ele tinha um, eu esqueci, porque da época dele não tinha GX, né, então o Safeguard dele é o desatualizado ainda Bom, aí nós temos aqui o Sr. Carbink Turbo, ele ganha mais vida? É isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer A gente quer um ataque dele que por uma energia causa 20 dano e liga duas energias da pele de descarte em um dos nossos Pokémon Pode ser, dependendo da situação, muito útil aí fazer o Carbinkzinho, tá E ele bate também só com uma energia A lista da Natalie, ela tem uma diferença aqui, que no lugar desse Mewtwo é um Zygarde E no lugar desse um cidade paralela, são dois cidades paralelas, mas ela não vai com ventilador de campo A gente fez essas duas alterações aí, porque o GH tava treinando aí com esse deck e ele fez essas duas alterações Diz ele que tá um pouco mais versátil, tá um pouco melhor O Mewtwo é uma arma boa aí, né, pra bater no próprio 1000 X É, melhor eu não sei se tá não, mas tá um pouco mais versátil, porque o Mewtwo pode bater no Buzo, no 1000 X ou no Espion GX, dependendo Ele mata o 1000 X sem precisar de belt Mata o Buzo se o Buzo tiver cheio de energia E mata o Espion GX se tiver cheio de energia também O Mewtwo pesa 122kg, informação pra você nessa gameplay Eu não sabia disso Dois metros de altura, tudo bem, eu já sabia que ele tem esse tamanho humanoide aí mesmo E aí, por duas energias, por duas... a gente tem duas Tapuleles Que entra com a habilidade Toca Assombroso, vai buscar um apoiador da nossa deck e trazer pra nossa mão E com duas energias incolores, ele dá um impulso de energia, causando 20 dano vezes as energias ligadas nela e no Pokémon ativo do oponente E nós vamos com uma linha de 2-2 Garbodor aqui com Garbotoxina, parando a habilidade do nosso oponente Se o Garbodor tiver com alguma ferramenta ligada nele Vamos com duas Bolas de Ninho, que vai pegar um Pokémon básico do deck e trazer pro banco Quatro Elixir Máximo é a nossa forma de acelerar energias aqui A carta mais brasileira que tem no formato aí, esse Elixir Máximo Olha as seis primeiras cartas do deck e pega uma energia básica e liga um Pokémon do banco E aí nós temos quatro Ultra Ball, descarta duas cartas da mão pra pegar um Pokémon do deck e colocar a mão Nós vamos com o nosso Ventilador de Campo, vai descartar uma combinação de até duas ferramentas e estádio em jogo E na verdade é de todo mundo, ia falar do oponente, mas pode ser de todo mundo Cidade Paralela, a gente vai baixar alguém e vai ficar com três Pokémons no banco O outro lado resiste aos tipos dos Pokémons iniciais, Água, Fogo e Grama, toma 20 a menos de dano E a nossa linha de Supporters são três Cintias Vamos com quatro Guzma, uma Lirion pra ter um aí, você pode usar pra comprar até ter seis cartas Se for no seu primeiro turno você usa pra comprar até oito Vamos com dois Enes e quatro Cicamore As nossas ferramentas são o Cinto de Luta Furiosa, que vai aumentar 40 de vida dos nossos Pokémons básicos e 10 de dano também Contra todo tipo de Pokémon Vamos com quatro Pedras Flutuantes, que vai deixar os nossos Pokémons com Cuxa e Cuxa zero A nossa ferramenta ideal pra ligar aqui no Garbodor E a nossa linha de energia são nove energias básicas pra ligar aí com os Elixir E quatro energias especiais da Energia Intensa, que além de gerar uma energia de luta, ela causa 20 a mais de dano Contra os Pokémons do nosso oponente Cara, o Foil da Energia Intensa, você já viu o símbolo dela? É meio bizarro, né? É verdade, o que é esse símbolo? Que símbolo? Esse símbolo é o do Incolor? Tá certo isso? Parece mesmo Tá errado esse símbolo aí, né? Do Foil aí Beleza, vamos pra gameplay, porque vamos parar de toque com as coisas que não mudam em nada na nossa vida É isso que a gente tem que fazer Vamos achar aqui o Sr. BuzzRole, que agora tá entre os nossos decks favoritos e tá lá no comecinho, porque é com B BuzzRole e Carbink é o deck do momento? Será? Não sei, cara, BuzzRole tá bombando muito, né, velho? Eu acho que você vai ver muitas variantes desse deck no Regional de Salvador Provável Ainda mais aqui, aqui nós temos esse perfil meio Sharingan, né? Nossa aqui, da nossa comunidade BR Bombou lá em Centro-Luz, então tem que bombar aqui entre a gente também A gente vai enfrentar o Peneca, Volcanium, brasileiro O cara pra chamar Peneca e tá de Volcanium, ele automaticamente é brasileiro Isso aí não tem dúvida alguma Parece mesmo Olha só, ganhou a moeda Impossível Deve ter acontecido algum erro Olha aí, começamos Tá até bem, né? Essa Lilian no T1 aí não foi de muita ajuda, não Depende do nosso top deck Se for uma outra bola, tá ótimo E o Pokémon básico ali pro Peneca tá sobrando Ah, tem energia na frente sim, tia Será que a gente vai tomar um Kiauí aí? Nervosíssimo Ah, vai ser... Nossa senhora Mas piorou demais É, horror Mas é isso aí É o que tem pra hoje Pouco Pokémon, né? Quando tem pouco Pokémon Sim, sim É meio ruim de vir os Pokémon mesmo Não consegue fazer o setup no banco ali, os negócios Vamos ver isso Não tomamos o Kiauí não, a gente só tomou um Pump e 50 Tá pior que a gente Olha aí a bola de ninho Nossa, muito bom Traz outro Basol Que eu quero usar esse Elixir E errou o Elixir Nossa Tá, deixa eu ver onde vai a energia Atrás ou na frente? Atrás Acho que atrás mesmo E vai descamor Não quer dar ainda não Tá certo Tá, abaixo o Carbinkzinho Queria ter um Trubish Queria ter um Trubish, mas Beleza Soco Jato No... Oh Tá Lá vem ele pampando mais E é isso que ele faz Ele só repete a jogada Provavelmente vai ter de novo no Ruo Tá ótimo então Pode fazer o Carbink Liga essa Float no Carbink Bota paralelo Deixa eu pensar Se eu diminuo o dano dele Ou se eu deixo ele com menos Pokémon Menos Pokémon pra ele, eu acho Eu acho que vai ser mesmo E da Cíntia Eu tava pensando num Gozo Mas eu quero muita energia Ah, que não veio Tá Acontece Não liga mais nada E só bate Coloca 30 no Volcanion Agora Cadê nossas energias? Já errou o Elixir? Mas ele também errou o Elixir lá Ele tá chateado Eu também tô chateado Vou mandar pra ele Tá uma beleza esse jogo Quê? Ele deve ter E aí a gente ganhou Porque esse deck é muito bom Tá bom Achamos o oponente com a mão pior que a nossa Parece que a gente Poderia dar um Gusma ali também Que ele ia chorar muito Mas não ia chorar, né? Você viu que ele tinha Floor Tinha Switch Ele tinha Floor de Switch Agora a gente pegou um Dragão, cara O que tem de dragão, hein? Fora Garchomp Mas com um Noturno? Noturno? Tinha Noturno no meio Será que é o Noi Verne com alguma coisa? Aí o cara tá de parabéns, né? Se for A gente vai ver agora A fantasia dele aí É Garchomp Mas e aí? Tinha Noturno mesmo? Tinha Credo Deve ser o Yavaiu de Teth Será? Tem que usar energia Dark Tá Belt, energia Cíntia Ô Cíntia Vamos lá Embaralha mais online O online embaralha pouco Olha essa mão, velho Que Essa é a mão característica do online É Outro Buzz ou Carbink? Carbink agora Que a gente vai descartar Essas energias todas Melhor a gente preparar o Carbink Finaliza Olha lá Lele pra Bridget Vamos ver se a gente vê O bicho Noturno dele Deve ser com Zoroark, né? Então, não é possível Será o Zoroark e o Garchomp? É muito pesado, né, cara? O Garchomp já não mal cabe Os Garchomp com o Lucario O cara quer pôr o quê? Tão encucado que isso não é E é noturno E é o Zoroark Só tá errado Sem Lucario? É isso mesmo, produção? E aí? Mata o Gible? A gente não consegue Porque precisa recuar Consegue demais Não Ah, o da frente, né? O de trás, né? Ó Baixa essa Lele Ele pega outra Cintia Porque eu não Não quero descartar Todas as energias, não Mas a gente mata o Gible, sim Tá, põe a Strong, então, né? Põe a Strong na frente Tá Melhorou A gente pode até fazer o Loki agora A gente pode dar outra bola Descartar o Cintia O Cintia A energia Pegar o Garbaldor E Floatstone no Trubbit Ou no Garbaldor Sim, inclusive Tem que ser feita essa jogada Sim, sim Pra ele não usar o Zoroark dele Que nem devia estar aí, né? Nem devia estar aí Tá errado Viu, Laxo? Tá errado Soca o jato No Gible mesmo? Pressão nele? Gible Ele é obrigado a evoluir É, muita pressão aí Precisa da energia de luta Não, ele não evolui o Gible Esse nem é o de evoluir Como assim? É porque tem um Gible Que com energia de luta Ele evolui pra Gabite É verdade Não é isso aí Mas com energia de luta O Gabite Evolui pra Garchomp O Gabite evolui Mas se ele evoluir Ele morre na hora Pro Buzzhole Faltou só um Gusma Aqui pra nós, hein? Enigma pra olhar o topo, né? Humildade Humilde E ele desiste Top Ninguém pode com Buzzhole e Carbink É o deck do momento, meu amigo Isso aqui é... Rolo compressor E é mesmo? Esse deck é forte Muita pressão, hein? Que isso? E com Carbink você... Volcano? Ah, tranquilo Acho que sim Com Carbink você não precisa ter medo De energizar o Buzzhole da frente Porque se ele morrer Você pode energizar outro Quase que imediatamente depois Sobe o Carbink E enche de energia do banco Vamos lá Tá jogado aqui É, tá... Dá ok Inclusive na humildade Eu colocaria uma energia no Carbink E daria em Eu também Eu também Ia falar isso agora Aí... Deu ruim, né? Aí deu muito ruim Aí baixa aí E... Passa, né? Só isso que tem pra hoje Foi a float O N faz... O N fazendo o que ele mais faz Aí eu vim energia no lugar dela Melhor já Vai vir um Scamora Podia ser um N Podia ser um N Mas não vai ser Ele vai dar N sim Você não sabe? Olha lá Vai que a carta da mão dele é Sei lá Qual que é a carta mais valiosa do deck do Volcânia Às vezes é a única super hot que ele tem no deck Ele precisa Pode ser uma... Elixir Não, Elixir ele usaria É nada Tá certo Podia ser outro Gusmo Sei lá E era Elixir Mas Elixir ele vai usar Faz mais um Volcanion X aí, brother Fez a galinha Ah, ele tá rushando muito, hein Tô triste Tá O Scarbink tem 80 de vida, né Tem Então Vai morrer, não Então vai morrer sim Com o Belde sim, né Ah não, é verdade Dois Pump e ele morre É verdade Mas faltou um Pump Fomos poupados Beleza Ele fez o que eu queria Ele fez o que eu queria Tá É Eu acho que a gente vai ter que baixar essas float aí Pra comprar mais carta E não baixar energia Tentar vir um Bolo de Nimbus Ou Acho que é isso Tá bom Vamos ver Bota paralelo Faz ele tirar um Pokémon Além da Lele Vai ter que tirar um Volcanion Eu tiraria o Oranguru Sei lá Mas o problema é que ele tirou o Volcanion O Volcanion é justamente o bicho que eu queria dar Gusman nele Recua pro outro Carlin E passa Sem energia mesmo Tá muito dramática essa partida Eu não gosto de partida dramática Faz mal pro meu coração Minha família tem histórica aí Botei um ataque cardíaco aqui Botei algum negócio E aí a culpa vai ser de quem? Pelo menos tá gravando, né Vai dar muita view Gusman vai matar o Trud Se bem que nada é novidade, né Deve ter já algum Youtuber aí Que teve ataque cardíaco Agora nesse momento A galera saiu da gameplay já A galera já tá digitando aí no Youtube É... Quem morreu Com ataque cardíaco Que? Ele não matou o Trud Não tinha Steam Up Por que ele não tinha Steam Up? Ah, liga esse Strong no Carbink Pra Desvaziar essa mão Gusman no Volcanion com energia E sobe o Carbink E deixa ele lá Muito ruim essa play, viu Ele não toma dano do Volcan Muito ruim essa play A gente tá muito humilde aqui Ah, tá horrível Mas vamos ver se ele Se ele vai tentar atacar Quem sabe Ele não lê a nossa carta Ó, foi atrás de achar a Float Passou Faz o Carbink E bate É o que tá tendo E energiza ele mesmo Agora acabou o jogo Acho que ele vai recuar Pagando energia mesmo Sim Não, não Achou Deu muito ruim em GH Tô muito triste Até a cachorrada aí Tá triste também em GH Tá todo mundo chateado Com tudo que tá acontecendo aqui Nessa partida Contra Volcanion Ah, num deck de BuzzVoo Sem BuzzVoo Fica difícil, né Olha aí o Elixir E aí acabou Aí a gente aperta a mão do Brother O Brother fala Brother É, vamos pra próxima Automaticamente É o que tinha pra essa Vamos pra última aí Vai A última vai ser bonita Olha aí Greninja Água Greninja Ah, nem Pelo menos tem Garbodor Ah, sou contra, cara Por que o povo ainda existe Em Greninja, velho Será que Greninja O que você achou do Greninja GX, GH? Muito ruim Ruim mesmo? Eu curti, Sepira Ah, é Porque eu sempre joguei de Betts, né Na Black & White lá Eu joguei muito de Betts Na XY Ah, sim Mas o Betts era recuo gratuito Um prazer só E psico, né Agora Greninja Toma pra Golizopode Recua com duas Estágio dois Sendo GX Meio Meio complicado, mas Vai dar pra fazer um deck com ele Mas eu não achei essas coisas, não É Empolion É Empolion Vamos lá Eu sou time Cicamora aqui Mais sexado Não, Cicamora, velho Flute no Carbink Não, atrás Coloquei no Carbink E... Peraí, 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 peraí Deixa eu pensar aqui Vai, vai Scamora direto Vai Scamora direto Você está achando que comprar quatro é melhor do que comprar sete? Não, eu estava pensando Eu estava pensando se vale a pena ligar energia Ou não Mas vamos atrás desse BuzzBull Vale a pena Caramba, a gente é muito azarado Falta a energia agora Traz o mosquitão aí da massa E não baixa esse Carbink não E passa Só Porque o Empolion bate conforme o número de Pokémon no banco Então a gente vai tentar pôr o menos possível Se ele vir com o Empolion no turno 2 Ele está roubando Vamos ver Mas ele precisa de um Aquapad para isso E não sei se ele descartou energia Ainda não Mas ele é bom nisso Olha lá Doce raro Olha lá Ultra bom Não, agora já não faz mais, hein Deixa eu fazer as contas Não, faz Pegou Faz, faz demais Ou não Não sei Tem que recuar primeiro aí, ô campeão Ah, ou põe a float Sei que eu queria um Strong agora, viu? A gente vai comprar Strong, tá fácil E aí, você vai de N Que tem dado só azar Só que é a jogada consciente É o N, né? A gente não pode ser supersticioso aqui Ligar para Misticismos Que Sim Tá errado Mas se for uma Strong Eu vou de Gusma Não é uma Strong Vamos de N Liga Energia Não quero ficar sem Energia de novo, não Abandonou o Knockout Abandonei o Knockout Olha aí, ó Faltou fé Não, é porque pra ele É ruim pra ele recuar essa Vox também Pode subir Então no próximo turno ele não vai bater Vai no evoluído Isso Caramba, véi O Pinguim tem 70 É o outro que tem 60, é? Sim, é o outro Meu, 70 é muito, cara 70 é muito de vida pra um Pinguim, cara É muito Olha aí, véi Ele é muito fofinho Quando você olha esse saco de lixo aqui De 10 litros Você fala De boa O básico do Tortera Se eu não me engano Tem 80 Não, mas aí tudo bem também Porque ele é uma Tartaruga, né, mano Tartaruga é diferente do Pinguim Tartaruga é mais parruda Você aceita que a Tartaruga é um bicho mais tenso Ele vai achar a Pedra Flutuante, viu? Que você achou que é canseira aí, ó Ah, vamos ver Mas ele tem que correr atrás disso, né? A gente tá sem energia na Pira Descartes, né? Dá uma olhada aí Não, tem duas Ah, tem duas já, então Acho que a gente vai de Carbinho aqui no próximo turno Tá Mas ele pagou o recuo É Então, mudança de planos Não, será? Ainda acho que o Carbinho aqui é uma boa Não sei, não 170 é muito Hum, vamos pensar um pouquinho aqui Já foi quantas energias dele? Quantas energias? Uma na Pira, né? Dois Aquapet Eu acho que a gente vai ter que dar esse buzzwool pra ele E fazer outro no banco Você pode dar esse Ultra Ball Descarta a Ultra Ball E pode ser uma Cintia Que eu quero ir atrás de um Elixir pra poder fazer o buzzwool Pega esse buzzwool É Liga Strong nele e dá Cintia Eu acho Você não quer jogar safe, não? Eu queria ir de Carbink Vamos ver Chama o Piplup ali, ó Pode ser, então Ou você quer matar o Vulpix Pra você matar é interessante? Não sei se matar é interessante Eu acho que contra esse deck é bom Porque eu ganho um Prize Que é importante, né? Então faz assim Puxa Puxa o Vulpix Então Vamos matar ele Não, 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 não Puxa o Piplup O Vulpix a gente mata na hora do Kikar, não? 30 a 30? Hum, vamos ver Ele vai ter que recuar Mas ele vai dar gozo no outro turno, então Deixa, mas ele gastou, né? Puxa esse Vulpix Que a gente vai bater de 160 em GX daqui a pouco A gente não vai ter tempo muito pra pingar Tá Liga a básica mesmo Ataca, energiza o Octalim Se bem que Ele tá matando, né? Esse que é o problema Depende Ele vai dar gozo no limpo Continua o turno, é Agora ele vai buscar um básico Muito bizarro, hein? Ele buscou uma Fini Caramba Interessante Mas GH Por que GH? Ele não tem ataque de GX Agora não é interessante Mas a Fini é interessante Não vi Gusma ainda Tá cavando aí Eu acho que ele vai achar o Gusma Ah, se vir o Gusma é muito roubado Vai, por favor Gusma não É muito Game Changer Se ele aceitar esse Gusma Aí N, tá Pode vir nosso Gusma 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 é na mão E veio Um Pseudolock, né? Não sei se eu quero fazer o Lock pra gente também Nossa, mano Ele fez três Pinguim Cara, os Pinguim é muito canseiro, velho Eles são infinitos Oh, voltou dois Gusmas pro deck Ele sabe o que ele faz Ficou com raiva esse turno Tá Eu vou matar Sobe o Trubes Tá Vamos baixar Não, não Baixa o Trubes não Isso Liga a Float Baixa a Tapulele Sim Pega o Apoiador Eu quero uma Cintia Baixa a Strong No No Basel da direita Isso Da Cintia Sem o Garbaldor mesmo Aliás Não, faz o Garbaldor Faz o Garbaldor Tá Cintia Achou o Cinto Ótimo Baixa o Cinto Agora Se ele tiver Choice Ele não tá matando Tá Pode subir Eu não quero baixar Scarbink Pode dar o GX Ele vai subir a etapa Fim Tá ok Tá ok não Tá ok pra você Eu tô preocupado Também, mas Fazer o que? Volta pro deck Ou volta pra minha mão? Deck Tem essa Sobe o Garbaldor A gente vai pegar ele de novo com a ladeira Ligar a Strong Não da Guzman Sobe o Buzz Sem dano É Sem dano Ai Eu precisava de energia Não vou conseguir Bate Notar pro Finn E notar pro Lele Começamos a traçar um caminho Nítido de vitória É Tem que matar esses dois Mas Ele vai conseguir o knockout Agora Eu acho O ataque dele é 10 Mais ou 20 vezes? 20 vezes 20 vezes 20 vezes Tá Então ele precisa de Choice Não matou Não matou Nossa como eu quero esse Camor Vê quantos Guzman já foi embora Acho que tem Tem um aí Tem mais um no deck Mas a gente precisa Dar esse Camor Deixa eu pensar Se eu preciso da Guzman agora A gente pode tentar trazer Essa Finn de novo E bater na ela de novo Forçar ele a recuar Deixa eu pensar Pode ser Pode ser Traz lá Traz a Finn? É É meio safe Mas Já que ele já vai matar tudo Num tapa Baixa esse Carbink aí Pode subir esse Esse Buzzhole Bate nele Vou bater Já que você Liberou Traria também um Buzzhole Não? Limpo? Não, né? Não Não, senão ele vai dar Guzman Matar ele limpo Deixa eu pensar No Ping Acho que é isso mesmo Não faz sentido Dar Ping no Empulho Nossa, se ele não Conseguiu o recuo O que ele vai conseguir? Não sei Já foi bastante Energia e float dele A gente pode cavar O A faixa Porque aí mata o Finn Não, faixa não tem Só o Belt É verdade Então Não tem Mas Outro Strong Mata, né? Se a gente tivesse baixado O Buzzhole limpo Nessa altura Ele estaria morto 180 Tava vivo Não, se tivesse O Buzzhole Ia dar 200 Ah, é verdade Cíntia Tá Vamos de Cíntia Preciso de Energia Urgente Tá Veio Energia Vamos Pegar um Buzzhole novo Será? Vai ter que ser Pega um Buzzhole novo Liga a Energia nele Ele já tá com Price em Imper Eu acho que a gente vai ter que dar Algum Price pra ele Você pode dar o outro Buzzhole de Price pra ele E no outro turno A gente volta com N E tentar torcer Pra ele estar travado Isso aí Nofini 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 A gente não usou um Elixir Esse jogo, usou? Não Um foi descartado Eu acho Ou a gente errou Não lembro É Tem que ver se no Cicamore Não vem um monte de energia, né? Porque se vem um monte de energia E os Ele mesmo deu N Acho que a gente vai perder o N Perdemos o N Perdemos tudo Não, nem tudo, na verdade Dependendo da situação aqui Vai ser bom, viu? Porque veio o O ventiladorzinho Que você pôs na lista Pode ser que seja a chave Ó, veio o N Não veio o N, não A gente tem Garbodor Mas a gente pode parar o Garbodor Fazer a Lele Sim, vai ter que ser Dar esse ventilador No Garbodor E na Choice do Empolho Tá Descarta o Mewtwo E a energia Tá pro Lele Energia no Buzzwall Agora a gente tem que torcer Pro Float também Mas vai ter que ser É a única jogada Não, não Se não vier a Float Acabou É É isso Paciência, né? Era uma jogada Era uma jogada arriscada mesmo A gente podia ter ido Pro Cicamore Mas quase certeza Que a gente ia perder Outro turno Um Gusma Ele ganhava E ele tinha muito Gusma Tinha Paciência Aí foi bom Eu fico feliz de ver o Empolho Jogando E foi um Empolho Diferente do que eu gravei Sim, sim Mas a gente não pegou Nenhum Elixir O que a gente pegou A gente errou Então as energias Ficaram muito zoadas Tem a sua explicação, né? Acho que a galera que assiste Na grande maioria Fora o pessoal Que tá aprendendo agora E acaba que é um pouco Mais difícil mesmo Mas dependendo Se essa não for Uma das primeiras gameplays Que já tá assistindo Já acaba entendendo Um pouco mais Sem dúvida alguma Mas é entendível Acho que as pessoas As pessoas conseguem Ver isso facilmente Sim E a gente controlou bem o banco Ele não conseguiu Dar um hit nunca Sempre foi dois hits É Só que a gente não conseguiu Montar o banco Com Elixir Pena Uma pena Acontece Pena Essa fase aqui No fundo do Giratina É uma fase de Devil May Cry Isso aqui, ó Cópia Sério? De baioneta também Cara, é muito parecido De baioneta parece mesmo De baioneta, você lembra? Lembro, lembro É muito idêntico É porque é tudo igual, né? É isso aí Acontece Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay GH, muitíssimo obrigado Pela participação aí Em mais uma Espero que você tenha gostado Gente Valeu Espero que vocês tenham gostado Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima gameplay Fica aí comigo Vamos lá Valeu Uh Tchau 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 Tchau